A van que provocou o acidente que matou oito pessoas na tarde de ontem no município de Caxias, na BR-226, próximo ao povoado Baú, não estava cadastrada na Agência de Mobilidade Urbana. Ou seja, não tinha autorização nem registro ou qualquer documento que autorizasse o transporte de passageiros. Segundo a investigação da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da van não respeitou a via preferencial e provocou o acidente. O acidente aconteceu na BR-226, no povoado Baú. O veículo se deslocava em direção ao município de Timon. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor realizou uma manobra errada, não respeitando a via preferencial, o que provocou a colisão, deixando sete mortos. Uma van parou no cruzamento da rodovia, alguém desceu ou subiu ali e uma carreira se aproximava na preferencial. E o condutor da van, inadvertidamente, imprudentemente, adentrou, cruzou a via e foi colhido na lateral pela carreta. Sete pessoas morreram, mais sete ficaram feridas. Esses feridos foram levados também, as pessoas que foram a óbito, foram levadas para Caxias. Ainda segundo a polícia, o condutor da van acabou fugindo do local. De acordo com a Agência de Mobilidade Urbana, responsável pela fiscalização dos veículos, essa van não tinha cadastro aqui. Ou seja, não havia autorização para ela transitar realizando transportes de passageiros, fazendo isso de forma irregular. Mas, como o cadastro se encerrou na última sexta-feira, não descarta a possibilidade de o cadastro ter sido feito no último dia. Mesmo assim, como não saiu a permissão, o transporte era ilegal. Atualmente, existem 1.200 vans cadastradas para fazer o transporte de passageiros no Estado. A expectativa é que esse número suba para 2 mil veículos. O cadastro deve auxiliar na redução das ocorrências desse tipo. Em janeiro deste ano, outro acidente entre uma van e um caminhão na BR-402, entre Morros e Humberto de Campos, matou oito pessoas. O condutor da van, que também teria provocado o acidente, estaria embriagado. Por essas e por outras, que a campanha Maio Amarelo vai reforçar a importância em respeitar as leis de trânsito. Infrações como o uso do celular ao volante, por exemplo, só aumentam. Um claro exemplo que campanhas educativas e punitivas são necessárias. As ações vão ser intensificadas em maio, o mês da campanha, que ganha simbolicamente a cor amarela e um tema. No trânsito, o sentido é a vida. As atividades educativas não ficam só na responsabilidade do DETRAN. É preciso parcerias também. O DETRAN faz parte do organograma da Secretaria de Segurança. É um dos nossos quatro órgãos. E o nosso papel é disponibilizar o batalhão de trânsito, a polícia civil para apurar infrações de trânsito e dar total apoio aos nossos agentes públicos de regulação do trânsito. Uma das metas é a redução de mortes no trânsito. Último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, realizado em 2017, mais de 1.300 pessoas perderam a vida no trânsito. Destes, 650 eram motociclistas. O Willem estava em uma moto quando sofreu um acidente. Ainda bem que não integrou a estatística de óbitos. Mas as consequências podem gerar lesões incapacitantes. Isso foi há 10 anos e hoje ele está aqui para reforçar o perigo que é misturar álcool e direção. A intenção é mesmo impactar. Olha, como a gente está hoje dando início à campanha Maia Amarelo no mês de maio, a gente tem trazido hoje com o projeto Humanizar muita educação, a gente passa muita educação e é muito importante como vítima de acidente de trânsito a gente passar e a gente passa de uma forma mais impactante que chega a tocar mais ao condutor, ao passageiro ou ao pedestre, porque a gente atende o público geral, a gente vamos em escolas, vamos em bares. Para falar mais sobre a campanha Maia Amarelo, está conosco a presidente do DETRAN no Maranhão, Larissa Abidala. Doutora Larissa, muito obrigado. Uma boa noite por ter recebido a gente para conversar sobre um problema, uma situação que merece atenção desde criança. Mas essa campanha, ela já está na sua quinta edição, esse ano de 2019, ela vem unindo forças ao longo dessas cinco edições. O DETRAN sozinho não faz um movimento apenas, ele lidera esse movimento. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para nós, que é esse maio, que é um mês diferenciado para todos nós que trabalhamos trânsito, não só no Maranhão, mas no Brasil. O Maia Amarelo é uma política pública de trânsito da ONU, ela foi instituída, ele foi instituído em 2014, e ele tem sido editado no Maranhão a partir de 2015. Então, em 2015, que foi o primeiro trabalho do Maia Amarelo no Maranhão, nós tivemos um trabalho com três municípios e aproximadamente 16 mil pessoas que foram abordadas ao longo do mês de maio. Temos crescido esses números ano a ano, chegamos a 2018 com 139 municípios trabalhados no decorrer do mês de maio e mais de 269 mil pessoas abordadas no maio de 2018. E a nossa expectativa em 2019 é suplantar ainda mais esses números de 2018. A gente viu no material exibido agora há pouco a ação do projeto Humanizar, que é interessantíssimo, que ele vai nas escolas, vai aos bares, que são pontos onde merecem maior atenção. Essa campanha se estende de que forma, como é que ela vai atuar, não só na capital, mas no interior, que a gente sabe que os índices também são altos em relação à falta de orientação desse cidadão para que possa conduzir melhor o seu beito. O projeto Humanizar, na realidade, é um projeto permanente, perene do Detran Maranhão. E todos os outros projetos, tal qual o Humanizar, eles se intensificam em ações no mês de maio. O projeto Humanizar é um projeto importantíssimo, reputo como um dos mais importantes na área de educação para o trânsito do Detran. Por quê? Porque nós selecionamos deficientes, vítimas de acidente de trânsito, os capacitamos e eles passam, a partir de então, a trabalhar conosco como educadores. E aí eles são incluídos nas ações que nós desenvolvemos em escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, e também nas palestras corporativas, que nós damos também para uma série de empresas acerca de direção defensiva e de sensibilização para posturas corretas no trânsito. Então, é um projeto que é muito importante. Uma coisa é nós falarmos para as pessoas que imprudência, negligência ou imperícia pode levar àquele resultado, e a outra são essas experiências pessoais sendo postas à mesa e no âmbito educativo propriamente dito. Então, o projeto Humanizar, ele está o tempo todo com o Detran Amaranhão, nós instituímos esse projeto a partir de 2016, mas as ações dele são mais intensificadas durante o Maio Amarelo e em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito. Diretora, também falando sobre a segurança, essa questão única e abrangente do Maio Amarelo, mas é uma ação que a segurança remete também para que haja sinalização. A nossa cidade cadece um pouco de sinalizações horizontais, verticais, esse disciplinamento para que o cidadão possa também ser bem orientado. Na realidade, a parte de sinalização, ela não é pelo Código de Trânsito Brasileiro, desenvolvida, nem é uma atribuição, nem uma obrigação do Detran Amaranhão. Eu gosto de deixar as coisas muito bem explicadas, porque há uma confusão do público com relação a essas competências previstas no Código de Trânsito. Sinalização em vias urbanas, responsabilidade das respectivas prefeituras, no caso de São Luís, pela SMPT. Sinalização em rodovias estaduais, pela MOB, no caso do Maranhão. E sinalização de BRs, de rodovias federais, é por parte do DENIT, com a fiscalização da PRF. Tenho visto, agora só para responder especificamente, é muito importante, sinalização tanto horizontal quanto vertical é importantíssima, até para as pessoas terem o norte do que cumprir e de como agir no trânsito. E tenho visto, com muita felicidade, algumas entrevistas da SMTT, dando e demonstrando que tem começado um projeto de revitalização da sinalização de São Luís. Então, eu tenho visto, assim, com profunda alegria, essa postura da SMTT e essa notícia alviçareira de que a SMTT está renovando e refazendo toda a sinalização asfáltica, inclusive horizontal ou vertical, do município de São Luís. Diretora, com relação também às modernas tecnologias, nós temos carros ultramodernos, que já impedem que se utilize o celular enquanto estiver dirigindo, mas temos carros também que não fazem esse tipo de serviço. E o celular tem sido um problema nessa relação entre o motorista, o pedestre, essa relação dentro do carro, e as punições acontecem, as fiscalizações acontecem. Como é que o Detran vê isso também? Também a fiscalização de celular é de competência municipal, mas um diagnóstico e um dado muito importante é que em qualquer local do Brasil, nós temos o excesso de velocidade como maior infração cometida na grande maioria de estados brasileiros. E hoje em dia a gente tem visto as infrações correlacionadas a celular se aproximarem perigosamente do excesso de velocidade como infração mais incorrida. E aí eu reporto que também não é só o uso do aparelho telefônico, é a digitação, é a utilização de aplicativos de mensagem de texto. Então, se o legislador e os estudiosos de trânsito já consideram a utilização do celular, ou seja, o atendimento da ligação telefônica propriamente dito, como impediente da sua atenção, como uma forma de desviar a sua atenção para a corrente de tráfego que deva ser única, você imagina a pessoa conduzindo o veículo automotor e ainda digitando mensagem de texto, como a gente sabe que acontece, e infelizmente com muita frequência. Então, nós temos verificado não só o aumento da infração correlacionada a celular, mas o aumento de sinistros decorrentes do uso de celular no trânsito. Bom, nós queremos aqui agradecer a doutora Larissa Abidala, diretora-geral do Detran Maranhão, parabéns pela iniciativa. Nós vamos acompanhar as atividades do Maio Amarelo que sempre acontecem nas mais diversas áreas, promovendo segurança. Muito obrigada. Eu que agradeço. Motoristas da plataforma de transporte Uber fizeram uma paralisação dos trabalhos nesta segunda-feira. Baixos valores na remuneração das corridas e casos de violência são motivos de preocupação. Aumento no valor do quilômetro cobrado, taxa mínima no valor de R$ 10,00. Saber o destino do passageiro antes dele embarcar. Essas são as principais reivindicações dos motoristas da Uber em São Luís. As questões que envolvem a segurança dos motoristas deram origem à maioria das reivindicações. E por conta disso, eles também anunciaram uma paralisação do serviço. A insegurança está muito grande. Está acontecendo cerca de mais de 10 assaltos por semana aos motoristas por aplicativos, como no caso de ontem, que também aconteceu um dos três passageiros haviam solicitado um motorista por aplicativo e na metade do caminho ele foi anunciado, assalto e tudo. Só que não houve apenas o assalto. Ele foi estuprado. Isso, o motorista homem foi estuprado por três passageiros. Da última vez que eles protestaram, os representantes do escritório da Uber em São Luís esclareceram que não poderiam fazer interferências no que é praticado pela plataforma. Segundo essa motorista, em outros estados, algumas adequações já foram feitas. Eles estão botando o destino do passageiro, não o destino completo, mas a área que ele vai, o bairro, alguma coisa desse tipo. Eles estão botando, a 99 está botando se o passageiro é eventual, se é recorrente, se é a primeira vez. Isso é uma coisa importante porque a Uber bota nota. Apesar do anúncio da paralisação nesta segunda-feira, ao tentar pedir um carro, haviam oito trabalhando próximo à nossa emissora. Mas cerca de 500 membros dos grupos indicados no documento cruzaram os braços para chamar a atenção da plataforma. Foi enviado agora no dia 23 de abril um ofício para o senhor Jefferson Portello, o secretário de Segurança, para que pudesse solucionar os nossos problemas através de blitz, para que possa revistar os veículos de pequeno porte. Claro que não tem como os policiais saberem quem é motorista por aplicativo ou não, mas nós necessitamos dessa abordagem assim como é feito nos ônibus, uma inspeção veicular. Olha, até o fechamento desta edição, nenhuma informação foi repassada pela empresa Uber sobre o manifesto dos motoristas de aplicativo. Ainda nesta edição, o drama de quem tem uma banca de revista no centro da cidade foi retirado da Praça Pública e agora não sabe quando vai poder voltar a trabalhar no local em que estavam antes. E já a seguir, você vai acompanhar aqui no Jornal da Guará, no último dia do fim de prazo, 20% das declarações do Imposto de Renda no Maranhão ainda não foram entregues. Você vai ver tudo isso, ainda a Prefeitura de São Luís libera dados para o pagamento do IPTU. Agora são 6 horas e 48 minutos. 80% das declarações de Imposto de Renda no Maranhão já foram entregues. São cerca de 317 mil, mas ainda faltam 60 mil. E a gente vai mostrar aqui para você, no nosso telão, como está esse balanço sobre a declaração do Imposto de Renda. O prazo encerra amanhã. É bom que a gente repita isso, dia 30 de abril. Mas a gente tem outras informações também a repassar e alertar você. Como, por exemplo, quem deve declarar? Quem teve renda tributável durante o ano de 2018, que chegou a R$ 28.559,70. A Receita já recebeu, quem já recebeu, na verdade, seus R$ 40 mil. Também as pessoas que tiveram realizações de venda de bens ou compraram ou venderam ações da Bolsa de Valores. Isso é importante que se diga. Também é um dado para você acrescentar ao seu Imposto de Renda. Outra formação importante, valendo para este ano, para os dependentes, é obrigatório inserir o CPF de todos. É, portanto, são alguns dos tópicos importantes para esta declaração do Imposto de Renda que encerra amanhã. Você deve ficar atento. Bem, a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção e o Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas do Ministério Público cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em São Luís, Itapecuru, Matões do Norte, também em Bacabal e Pirapemas. A operação foi para investigar a fraude na contratação de bandas musicais para o Carnaval de 2016 na cidade de Itapecuru, Mirim, durante a gestão do ex-prefeito Magno Amorim. Os prejuízos com a fraude podem ter chegado a um milhão e meio de reais. As investigações do caso continuam. 250 mil pessoas devem ser vacinadas em São Luís contra a gripe na capital maranhense. Em todo o estado, mais de duas milhões de doses foram disponibilizadas para imunização. Se o assunto é gripe, a palavra de ordem é prevenção. E para isso, a campanha de vacinação contra a influenza foi intensificada. Agora, as equipes de vacinação da Vigilância Sanitária estão aos fins de semana nos shoppings da capital. A ação, até o dia 31 de maio, é para atingir a meta de imunizar 254.958 pessoas na capital até o encerramento da campanha. Aos 65 anos, dona Regina faz parte do público-alvo. Ela foi ao shopping, mas dessa vez não foi para fazer compras. Vim só exclusivamente para vacinar, que é mais prático. E a sua carteira de vacinação está em dia? Em dia. Todo ano estou vacinando, venho para vacinar. Qual a importância de manter em dia essa carteira? Para evitar muitas doenças, inclusive a gripe, aí levam a pneumonia, então a prevenção é melhor. Ela tem razão. Prevenir a gripe é possível através da vacina, que só é contraindicada em casos de gripe muito forte e febre alta. também em crianças com imunodeficiência congênita ou adquirida. Tumores ou pessoas que estão em tratamento com o uso de corticoides em doses elevadas, fazem quimioterapia ou radioterapia. E segundo a Tatiana, que aproveitou o horário de intervalo no trabalho, vale a pena ir em busca dessa imunização. Eu acho interessante, porque tem muita gente que às vezes não tem tempo para estar no posto, trabalha por aqui, na área, e já aproveita e se vacina. E para deixar ainda mais claro tudo o que envolve a vacina contra a gripe, as reações a vacinas. São mito ou não? Até o presente não tem nenhuma reação. É mito. Não tem nenhuma reação. As equipes continuam atendendo em todos os postos a partir das 8 horas da manhã. No shopping, somente aos fins de semana, de 14 às 19 horas. A seguir, os destaques do noticiário político no JG com Marcos Saldânia e o alerta do Tribunal Regional Eleitoral para o fim do prazo para regularização do título quem não votou nas últimas eleições. Agora são 6 horas e 57 minutos. Está chegando ao fim o prazo para quem não votou nas últimas três eleições e nem justificou o voto. Se acertar com a justiça eleitoral, mais de 60 mil maranhenses estão nessa situação. Ana Tereza Viegas. Olá a todos. Olha, quem não votou e deixou de justificar a ausência às urnas por três eleições consecutivas está correndo o risco de ter o título de eleitor cancelado. O prazo para se regularizar com a justiça eleitoral termina no próximo dia 6 de maio. No Maranhão, são 61 mil 440 eleitores nessa situação que precisam se regularizar com a justiça eleitoral. Bom, eu conversei com o corredor eleitoral, o desembargador doutor Tayroni Silva que traz mais informações sobre esses dados e também quais são os procedimentos para se regularizar com a justiça eleitoral. Comparecer naturalmente ao cartório eleitoral da sua zona eleitoral correspondente e isso em todo o estado. Claro que não é só em São Luís, em todo o estado. Então, as pessoas que porventura tiverem alguma situação de regularidade ou tiverem alguma dúvida devem procurar o cartório e então se informar através de telefone, através do site do TSE sobre a regularidade ou não da sua situação eleitoral. Então, essas são as informações. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala de volta ao estúdio. E nós continuamos aqui com a pauta política quem já está aqui conosco Marcos Saldanha. Boa noite Marcos Saldanha. Boa noite. E já vamos tocando aqui já que ela falou aqui de eleições a gente já vai falando de eleições para 2020, 2022. Pois é. Nós tivemos um final de semana de convenções partidárias. Aquele momento que os partidos organizam, fazem filiações de simpatizantes e também já lançam aí alguns nomes ou encaminham alguns nomes para a eleição do ano que vem. Aconteceu com o DEM. Nós conversamos aqui com o deputado federal Juscelino na quinta-feira. Entrevistamos do encontro que eles fizeram na sexta-feira onde já lançaram como pré-candidato o Neto Evangelista. É o primeiro partido que já oficializou vamos dizer assim um pré-candidato porque é candidato mesmo só ali mais próximo das eleições só mesmo no ano que vem quando de fato é registrada a candidatura. Bom, o DEM por exemplo chama atenção porque aí o que a gente vai ter? Uma briga dentro do próprio grupo partidário do Flávio que a gente tem chamado a atenção. O DEM tem a possibilidade de se aliar ao PDT por exemplo de fazer ali uma coligação você fala muito nisso. E aí para enfrentar então o candidato que deve sair do próprio grupo Flávio Dino que é do PC do B. e aí vários nomes nós temos falado isso já fazem aí essa disputa. Então já é um arco de aliança grande. Fala-se também que a médica doutora Helena do Ailibe deputada estadual poderia também disputar pelo solidariedade. Então é um leque muito grande aí de disputa de interessados. E não descarto também nesse período de filiações a gente vai ficando atento também para os chamados candidatos outsiders como juízes por exemplo. No Rio de Janeiro por exemplo o Marcelo Bretas disse que não descarta a possibilidade de concorrer a um cargo majoritário. Então pode acontecer no Maranhão também que algum nome ali do judiciário por exemplo queira disputar a eleição o Partido Novo por exemplo está fazendo muito isso pode apresentar um nome com essas características então ainda pode surpreender O nome seria o juiz Roberto Veloso? É, falou-se muito nele por exemplo mas nada impede de que outro nome aí venha aparecer também para essa disputa ou até mesmo no meio religioso pode sair alguém com essa característica. Agora outro partido que fez a convenção ali o encontro foi justamente o PRB um partido pequeno um partido nanico mas que tem o vice-governador que é o Carlos Brandão e chamou a atenção como não terão candidatos à prefeitura da capital devem coligar aí na majoritária chamou a atenção já de lançarem já de alguns partidários alguns participantes já se anteciparem e colocando o nome de Carlos Brandão como o candidato ou pré-candidato à sucessão estadual de 2022 quer dizer então antecipando talvez seja muito cedo para isso mas é muito provável aí que seja o nome a ser apoiado para o governador sem descartar sem descartar que o senador Everton Rocha do PDT pode vir com muita força para essa disputa e só para fechar e aí o PSL agora sobre fogo a gente viu aí sobre a questão de a candidatura às laranjas vem sofrendo um desgarte muito grande se falou em ressuscitar a UDN um partido aí de extrema direita com força muito grande aí no período militar e fala-se que no Maranhão a Maura Jorge poderia ser é o nome da articulação pois é porque no PSL ela não tem representação nenhuma porque o Chico Carvalho é na legenda mas no Maranhão o deputado Aloysio Mendes é que tem feito todas as articulações talvez com a UDN ela ganhe força aí e venha apresentar candidatos aí para além do Braide no campo de oposição a gente vai ficando de olho nessa movimentação parece cedo mas não é não é está tudo dentro do seu tempo Marcos Aldani muito obrigado bom começo de semana para nós todos boa noite bom e a seguir tem esporte aqui no JG com Ana Tereza Viegas e ainda o destino das bancas de revista no centro de São Luís decisão retira estabelecimentos de décadas que não sabem o local em que vão poder comercializar seus produtos agora são 7 horas 6 minutos fique com a Taba de Marés para amanhã terça-feira o último dia do mês de abril e a Taba de Marés apresenta a primeira pré-amar às 3h57 da manhã com 4,6 metros em seguida às 10h19 a Baixa Mar com 1,5 metros às 4h17 da tarde acontece a pré-amar com 4,8 metros por fim a Baixa Mar às 10h41 com 1,3 metros e a rodada esportiva foi movimentada no final de semana teve futebol basquete e os times maranhenses se deram muito bem em vários esportes Ana Tereza aqui conosco muito boa noite para você Ana só você para trazer essas alegrias do esporte pois é os nossos times estrearam com o pé direito na série C começando Hugo então por sábado o Imperatriz recebeu o ABC aliás o Globo do Rio Grande do Norte lá no Freio Epifânio e aí fez o dever de casa a gente tem os gols para mostrar o primeiro gol saiu aqui o goleiro a gente tem isso a gente tem as imagens aí completa tá aí então primeiro gol o Daniel Barros aproveitou que o goleiro Anderson deu esse rebote para ele após o chute do Adalto e o segundo gol saiu com o estreante da noite que foi o Val Barreto após o cruzamento do Renan Luiz Val Barreto estreante aí do Imperatriz marcou de cabeça segundo gol no segundo tempo final de jogo Imperatriz 2 Globo do Rio Grande do Norte quiserem destacar Hugo as boas atuações do goleiro nosso goleiro do Imperatriz no caso o Gian que fez aniversário na semana passada fez boas defesas destacar também o técnico Rui Scarpino fazendo as mudanças colocando o Adalto no segundo tempo tirou o Adalto colocou o Val Barreto deixou o time mais ofensivo porque ficou Val Barreto e Júnior Chicão e só destacar também que o Imperatriz joga no próximo sábado fora de casa contra o Náutico às 7h15 da noite aí o que a gente tem domingo Sampaio Correstra também com vitória contra o Confiança lá em Aracaju no Batistão a gente tem os gols para mostrar se puder colocar aí na tela inclusive foi um jogo do Salatiel Júnior o cara a camisa nova do Sampaio estreou muito bem viu troca de passes Salatiel tirou da marcação chutou no cantinho Sampaio 1x0 aos 38 minutos do segundo tempo e daí o Salatiel marcou e foi garçom ele serviu o Cleitinho que fez Sampaio 2x0 já no segundo tempo nos acréscimos camisa nova do Sampaio chegou chegando fez gol e foi garçom então aí boa atuação do Salatiel Júnior novo camisa nova do Sampaio Corrêa e também do Cleitinho em relação com uma diferença boa de gols na frente pois é e aí eu queria falar que as duas equipes o Sampaio e o Confiança voltam a se enfrentar agora no dia pela pré-copa do Nordeste na próxima nessa quarta-feira aliás então Sampaio fica lá em Aracaju ele está treinando no CT do Sergipe e Sampaio e Imperatriz é o Gução do mesmo grupo do grupo A da Série C que tem 10 equipes e por enquanto a liderança agora sim está ABC Sampaio e Imperatriz na liderança desse grupo A da Série C mas é a primeira rodada tem muita coisa pela frente bom tem as meninas do basquete você que é fãzaça delas aí tosse muito por elas sou muito fã adoro basquete eu joguei basquete também a gente tem imagens que as nossas meninas voltaram a vencer no ginásio Costa Rodrigues a gente tem imagens aí o Sampaio venceu no caso o Blumenau por 71 a 54 está aí boa atuação da Tati Pacheco marcou 20 pontos e acertou 4 bolas de 3 pontos com essa vitória o Sampaio assumiu a segunda colocação é o vice-líder o líder é o Veracruz que tem 7 jogos 7 vitórias o Sampaio tem uma derrota tem apenas 6 vitórias e aí destacar que agora o Sampaio tem dois compromissos dentro de casa recebe o SESI Araraquara nessa sexta-feira jogo 8 e meia da noite e no domingo encara o Veracruz às 5 horas da tarde e Sampaio e Veracruz foram convidados também para participar da Liga Sul-Americana de Basquete que começa agora em maio Hugo Aninha, muito obrigado e Ana Tereza fica um pouquinho mais aqui conosco porque agora nós vamos mostrar uma reportagem bem interessante que você preparou né Ana você preparou para a gente que fala sobre bancas de revistas em vários pontos da cidade as bancas foram retiradas e os proprietários desses estabelecimentos os negócios vão indo de mal a pior não é isso Ana? é isso Hugo a gente viu o drama dessas famílias que infelizmente ainda não tem uma solução para resolver esse problema confira Cristiane até se emociona há mais de 10 anos ela trabalha com a venda de revistas livros e lanches a banca dela funcionava na Praça Deodoro mas com a reforma do local foi remanejada para o lado do Colégio Liceu nesse processo de mudança a banca foi destruída e Cristiane precisou gastar 10 mil reais na reforma um dinheiro que ela ainda não teve retorno pois funcionando agora em outro local ela só acumula prejuízos desde quando a prefeitura nos tirou da praça prometendo um retorno sendo que até agora depois da inauguração até antes antes da inauguração eles prometeram reunir conversar dar uma pauta a gente depois que inaugurou ninguém mais nos procura já estamos aqui há um ano e nada de venda dever no banco porque ao vir pra cá a nossa banca ela foi destruída porque a prefeitura trouxe a gente duas horas da manhã numa segunda-feira então quando chegou aqui o motorista já não tinha mais paciência a banca foi destruída gastamos 10 mil reais para reformar e cadê o retorno? não temos retorno em janeiro do ano passado as barracas quiosques e bancas de revistas que funcionavam na praça Deodoro praça do Panteão foram removidas pela prefeitura de São Luís pra facilitar as obras de requalificação desses espaços públicos pelo programa PAC Cidades Históricas a promessa é de que pelo menos seis bancas de revistas retornariam ao local em um novo formato mas até agora nada foi feito enquanto isso as bancas funcionam de forma improvisadas perto do Liceu Maranhense e na lateral do prédio do antigo Colégio Marista jornaleiro há 40 anos José de Ribamar também viu as vendas despencarem com a mudança de local devido ao fraco movimento e aos constantes assaltos as bancas até precisam fechar mais cedo ele conta que já tiveram encontros dos jornaleiros com a prefeitura de São Luís e que também aguardam a resposta da promotoria do meio ambiente que no final deste mês também chegou a fazer a retirada de bancas de jornais no Renascença a gente entrou em contato com o Infam que era o órgão que ia executar a obra e foi confirmado para a gente foi mostrado o coqui no qual estava lá locada as cinco bancas que todas impondo energia e tudo e mais ou menos 15 dias antes de encerrar a reforma nós fomos procurados pelo secretário em termos de contato com o secretário e ele mandou que o jornaleiro se pintasse as bancas que ele queria bancas novas para voltar para a praça então os jornaleiros pintamos as bancas mudamos piso fizemos tudo que todo mundo queria voltar para a praça nova mas na hora de voltar eles alegaram que o promotor senhor Fernando Barreto teria vetado a volta das bancas estação delicada muito drama mesmo bom nós procuramos o Ministério Público e também a Prefeitura Municipal de São Luís para que os órgãos se posicionassem sobre o que foi mostrado mas ninguém se manifestou até o fechamento desta edição assim encerramos a edição desta segunda-feira você fica agora com o programa Os Analistas que hoje recebe o deputado federal Pedro Lucas Fernandes JG volta amanhã a todos uma excelente noite bom começo de semana e até lá TV Guarau seu canal com o Maranhão